Olá, amigos, tudo bem? Olha, eu queria explicar o projeto de recall que a gente submeteu, porque ele é bem diferente dos projetos de recall que existem no Brasil, no mundo, tanto na América do Norte, assim como na Europa. Algumas distinções são fundamentais. Então, vamos entender o que é o recall de mandato, como é que funciona o sistema na Europa, em média, vamos pegar aqui um resumo geral. Basicamente, quando se há uma situação de não confiança, faz-se um baixo assinado, esse baixo assinado contra o cargo que nós queremos revogar é submetido a um departamento, aqui no Brasil um TRE ou TSE, a Justiça Eleitoral Competente. Ela avalia essas assinaturas, geralmente é de 1 até 5, em alguns casos são 7%, tem outros casos que são 20%, dependendo aí dos países. No caso da nossa proposta, é de 2% do eleitorado. Então, por exemplo, um prefeito revogar o mandato de um prefeito, faz-se um baixo assinado de 2% do eleitorado daquela prefeitura. Então, o eleitorado tem que ser qualificado sendo em zonas eleitorais que votam para aquele prefeito. Então, isso é fundamental. Então, não é que pega o Brasil todo. Então, mesmo atingir 2%, não é fácil fazer esse baixo assinado. Enfim, esses 2% são levados, as assinaturas são levadas a um órgão competente, ele avalia essas assinaturas, procedem, se elas são válidas, são eleitores de fato, etc. Muito bem. Quando há essa proposta, o que acontece? O órgão, nos Estados Unidos e em outros países da Europa, ele conclama novas eleições para aquele cargo, certo? Não é isso que o nosso projeto vai fazer. Ele vai dizer, ok, este candidato, vai ser questionado na próxima eleição. Lembrando que a gente tem ciclo eleitoral cada 2 anos. Então, o nome dele vai ser ressubmetido nas próximas eleições como um nome a ser referendado. Então, a opção do parlamentar, ou desculpa, a opção do eleitor, naquele momento, vai ser o quê? Mantenha o prefeito ou revoga o seu mandato. Então, não é de ter uma nova eleição e ter um processo competitivo tudo de novo para o prefeito, como é lá fora. O nosso processo é muito mais de validação do seu mandato, se o mandato está indo bem ou não. Na minha opinião, isso é muito bom. É uma evolução, eu diria que é mais tranquilo. É só um referendo dizendo que, olha, está tudo bem. Então, nesses casos, lembrando também que se por acaso o prefeito perder, ele for revogado o seu mandato, ele não perde os seus direitos políticos. Ele simplesmente cai em desconfiança da população. Não há um caso criminal contra ele, não necessariamente quer dizer que ele é corrupto, que ele é criminoso, nada disso. Então, é simplesmente que a população perdeu o voto de confiança. Geralmente acontece quando o prefeito promete alguma coisa em campanha e acaba entregando exatamente o oposto. Prometeu diminuir a criminalidade, prometeu diminuir o imposto e entregou exatamente o oposto. Então, nesses casos, de fato, temos que ter uma válvula de escape para o sistema e aí é uma revalidação daquela prefeitura. Então, isso é muito importante. É bem distinto neste ponto. Não são novas eleições, não há um processo competitivo. Então, não vai haver um engajamento partidário necessariamente contra o prefeito para levantar. Então, isso tudo mitiga algumas das perguntas que eu tenho escutado por aí, sobretudo de pessoas que não leram o projeto. Leiam o projeto. Ele está lá, vou colocar aqui na descrição. Então, esse é um ponto fundamental. O outro ponto fundamental é que ele segue os ciclos eleitorais. Então, por exemplo, o prefeito, no caso aqui, o exemplo, tem até um ano, 12 meses depois de ter sido eleito, antes de ter sido empossado, tem 12 meses. A partir de 12 meses, pode-se fazer a colégia de assinatura e, se caso positivo, vai ter um trâmite aí de alguns meses, de 30 dias, etc. Caso positivo, caso assinaturas validadas, é submetido, o nome é levado ao TSE. O TSE já inclui o nome desse prefeito na próxima eleição que vai ocorrer naquele ano. Ou seja, ele vai ter só um mandato de dois anos. Então, encurtou o problema, se por acaso for a vontade de remover aqui um prefeito ou um governador. Então, é um sistema, na minha opinião, extremamente tranquilo e elimina aquela questão de competição. Isso é fundamental. Terceiro ponto, o custo é muito baixo. Por quê? Não temos que refazer uma eleição. A eleição já está projetada em orçamento. Vai ser a cada ciclo de dois anos. Cada dois anos já existe previsão orçamentária para o ciclo eleitoral. Então, é só uma inclusão do nome ali no pleito. Não cria um custo extra. E se o prefeito decide fazer uma campanha ou até mesmo renunciar, que é o que acontece na maioria dos casos, sobretudo os casos em que ele sabe que vai perder, então aí elimina até qualquer necessidade. Aí entra um detalhe também interessante aqui da nossa proposta. É que ele separa. Você pode fazer um recall do prefeito ou sozinho ou do prefeito e vice. Se por acaso é só o prefeito e ele for revogado, assume o vice. Se por acaso há um voto de desconfiança geral, aí pode fazer um recall, um levantamento de assinatura para os dois cargos. Então, isso também é algo novo. Outra coisa que acho que é interessante é que nós estamos fazendo somente para os cargos majoritários. Somente para aquelas eleições que dependem de uma maioria e são as eleições mais caras do poder executivo. Então, quem são? prefeitos, governadores e o presidente, presidente da república. E nós incluímos também os senadores. Os senadores também são cargos majoritários. O sistema majoritário é o que elege o senador. Ele faz campanha como se ele fosse ser um governador de estado. Então, isso também se aplica a eles. Então, esse é o modelo que a gente está propondo. Eu vou agora entrar na questão e destacar aqui um detalhe com relação ao recall para presidente. Então, o recall para presidente, e aí talvez para diminuir algumas preocupações, o recall de presidente no Brasil, ele também vai seguir a regra dos 2%. Só que, vamos entender, no sistema para os outros cargos, é só coleta de assinatura e o TSE valida as assinaturas. Fechou. Não há interferência política nenhuma nesse processo. Certo? É diretamente. Por isso que é um mecanismo de democracia direta. Por isso que a população levanta os votos direto com uma força de estado, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ou TRE. E essa força de estado define que o governo vai ter uma nova eleição para governo. Muito bem. No caso de presidente, é diferente. Por quê? Temos que ter equilíbrio entre os estados. Vamos lembrar, se você coletar assinaturas em alguns estados desafetos e isso já preencherem os 2%, e os outros estados não coletar nenhuma assinatura, ou coletar poucas assinaturas, muito inferior ao nível de 2%. Então, nesses casos, temos que ter algum equilíbrio. Qual que é o equilíbrio? O equilíbrio é que as câmaras legislativas de cada estado membro, não de cada, mas de 18 dos 27 estados membros, tem que aprovar essa medida. Então, se a população quer ter um voto, revogar, não só tem aí os 2%, mas as câmaras legislativas têm que aprovar também, de cada estado. Então, isso dá um certo equilíbrio na vontade popular de fazer, de incluir o nome do presidente para recall, né? Para o modelo de revogação. Então, isso é muito importante, pessoal, porque, primeiro, de novo, vamos lembrar, aí vamos simular, então, um recall de... Eu falei de prefeito, vamos simular, então, agora um recall de presidente. Coleta-se a assinatura em 2%, de 2% do eleitorado nacional, lembrando que antes era da prefeitura, era somente na prefeitura, então é nacional. Depois, uma vez coletado, então, tudo ok pelo TSE, com relação às assinaturas, as câmaras legislativas de 18 estados precisam aprovar, certo? Então, isso é fundamental. Então, esse processo também tem militância local, precisa agir com seus representantes estaduais, né? Nas câmaras legislativas estaduais. Muito bem, é só aprovar aqui, sim ou não. Então, é uma aprovação simples. Muito bem, passando esse crivo, aí sim o TSE, no próximo ciclo eleitoral... Então, vamos sumir. O presidente, ele é eleito, ele passa 12 meses, há uma coleta de assinatura, encontra o seu nome, é aceito, depois tem o trâmite nas câmaras legislativas estaduais, é aceito também, então ele vai para recall de mandato nas próximas eleições, que vai ser em 2 anos. Então, ele só vai ter, efetivamente, 2 anos de mandato, né? E o seu cargo será referendado em 2 anos. É isso. Aí, o que acontece? Se só ele sair, muito bem, assume o vice. Se ele e o vice saírem, que a chapa inteira foi revogada, aí temos o artigo 81 da Constituição, que estabelece o processo de sequenciamento de quem serão os próximos presidentes. Então, aí tem o presidente da Câmara, etc. Depois, se não for esse, ou do Senado, etc. Aí temos o processo que a gente viu com o processo da impeachment, que aí talvez, se não tiver ninguém elegível para culpar esse cargo, aí vai para o cargo do STF. Então, enfim, aí todo o processo, aí sim há uma conclamação de novas eleições gerais, mas somente para o cargo de presidente. Então, vejamos que é um processo tranquilo, até para a presidência existe até alguns freios interessantes nisso, exatamente para evitar essa concentração de desafetos populares de algumas regiões, de regionalismos brasileiros. Então, eu acho que a gente está com um projeto extremamente equilibrado, não onera, ele vai melhorar o nosso sistema político. Só o fato do recall existir cria um impacto tremendo na administração pública. A demagogia some essas promessas mirabolantes de populistas, vou fazer isso, vou arrebentar, vou fazer aquilo tudo, isso tudo some. Então, é importante da gente aproximar aquele que está ocupando um cargo público com a vontade da população e com a entrega de bons serviços. E, claro, ele tem que ser uma pessoa realista, tem que ser um bom gestor, se for o caso do executivo, que boa parte daí dos cargos nesse mecanismo são só para cargos executivos. Então, é fundamental que nós tomemos medidas em prol deste mecanismo. E, agora, entendendo que, como é que eu propus isso, como eu não quero, temos um faseamento, né? Eu não quero fazer isso de imediato. Temos, então, este mandato, não afeta este mandato. Então, todos que foram eleitos para todos os cargos de 2018, nas eleições de 2018, não vão ser afetados por esse mecanismo. Só vai entrar agora nas eleições de 2020, caso aprovado. Então, em 2020 começa para os prefeitos e só para prefeitos, né? E aí, na sequência, em 2022, aí sim, passa a valer também para governadores e para o presidente. Então, tem um faseamento aí que é importante. Esse é um ponto número um. Segundo ponto, eu, como sugestão do líder do governo, do próprio líder do governo, eu estou submetendo esse projeto, que eu venho trabalhando aí como ativista há um bom tempo, estou submetendo esse projeto para que o próprio executivo lidere isso. Então, será cabo dele. Então, se o poder executivo eleito, Jair Bolsonaro e o seu vice, o general Mourão, quiserem ir adiante com melhorar o nosso sistema político, esse é um mecanismo fundamental. Está aqui um mecanismo que eu diria que é, de um jeito, está sendo apresentado ao povo brasileiro, de um jeito que facilita até o trâmite de aprovação nas câmaras legislativas, como é o caso aqui da Câmara dos Deputados e também no Senado. E, como eu disse antes, ele minimiza a questão competitiva pelo cargo que vai ser revogado. Então, isso é fundamental, talvez uma evolução aí do sistema de recall e ele coloca mais como sendo um referendo, se caso o governo está indo bem ou não, no interim do seu mandato. Então, isso também pode ser olhado dessa maneira. Meus amigos, vai precisar de muito ativismo. Vai precisar de muito ativismo. Todos aqueles que me seguem sabem como é que funciona, sabem que esses temas vão contra toda a classe política que vai votar em favor ou contra desse mecanismo. Então, para melhorarmos o nosso sistema político, precisamos disso. Precisamos disso e mais de muita coisa. E eu vou propor tudo isso. São coisas que não engajam popularmente muita gente, a maioria está olhando aí as notícias e querem ver alguma coisa das notícias refletida em lei. Mas eu vou trabalhar nas questões de sistema e vou estar sempre levantando aqui as questões de sistema que temos que melhorar. Temos que mudar o Brasil. É isso que é o meu compromisso com todos aqueles que me elegeram. Todas as minhas propostas vão ser em função disso. Não vou entrar em qual é a onda do dia, qual é a moda do dia, o que está acontecendo na imprensa ou nesses grupos de discussão. Eu estou aqui para propor fazer passar leis e emendas constitucionais e mudanças constitucionais que vai colocar o Brasil no primeiro mundo do ponto de vista jurídico. Isso é possível. Vai depender de você, fazendo muito ativismo aí, não me convencendo, mas convencendo os outros deputados e senadores e todos os outros aqui que foram eleitos nessa eleição de 2018. Conto com vocês. Um grande abraço. Muito obrigado a todos que me colocaram nessa posição. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.